E aí gente, hoje eu estou voltando aqui na Temaqueri e companhia, numa outra loja deles para ver uma outra novidade. Aquela vez eu estava lá no Tatuapé, hoje eu vim aqui para o Oscar Freire para mostrar algumas coisas que eles estão trazendo de novidade aí. Chegou o nosso combinado aqui, dá uma olhada. Esse combinado é o Tayo, é um combinado que eles prepararam para o verão. Então assim, vocês viram que ele é bem grande, tem bastante coisa. Eu já comentei num vídeo que eu fiz na Temaqueri e companhia uma vez, que as lojas, embora algumas não tenham sistema de rodízio, o tamanho do combinado e o preço que ele vem, assim, vale muito a pena, é mais do que o suficiente. É bem legal. Eu vou comer aqui agora, eu vou experimentar o que veio e eu vou contar para vocês já o que eu achei tudo isso aqui. Uma dica que eu já dei aqui da Temaqueri e companhia, mas continua valendo, olha, é perto disso aqui. Isso aqui é o chá deles, é muito legal, é o Ban Chá, com limão, eles têm quente, gelado, pé de gelado. É barato e é muito bom, dá para você tomar vários. A gente acabou de comer esse combinado Tayo deles, que é sensacional, estava muito bom mesmo. E agora a gente está esperando a sobremesa, vamos ver o que eles vão trazer para a gente aí. Então é isso, mais uma aqui na Temaqueri e companhia, muito legal. E para acabar, eles me mandaram um petit gâteau duplo, hoje é meu aniversário, eles têm um petit gâteau muito bom. E para comemorar, eles me mandaram dois de uma vez. Foi bem bacana. Se você tiver alguma sugestão de algum lugar para a gente ir, dá um toque. Se vier para cá, me avisa, que é bem legal.